Salve galerinha do YouTube, hoje vamos continuar com a linguagem C e a gente vai estar mexendo com uma coisa diferente, vamos estar mexendo aqui com o console application, ok, do MS-DOS aqui, a gente vai poder fazer gráficos ali no console, mas é bem ruim, são letras, caracteres, só que como a gente nunca mexeu nisso, vamos fazer um teste agora, a gente já vai começar aqui criando um projeto, salvar aqui na pastinha source, quando você abre ele coloca esse começo aqui de código para a gente, o que a gente não vai utilizar é nada daqui, deixa eu salvar aqui no source, projetinho, main, fazer um teste, belezinha, apareceu o console do Windows, vamos fazer um joguinho desses Brick Games, vai ser esse joguinho aqui de corrida, vou contar quantas colunas e quantas linhas tem aqui, aqui tem 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 colunas por 20 linhas, ok, beleza, então vamos voltar aqui para o código, vamos apagar o que a gente não vai utilizar, vou usar aqui o Windows.h, vou apagar o Ustream, esse aqui também não vai usar nem nada disso, a gente vai definir aqui o tamanho das linhas e das colunas, com o Define, o Define é como uma variável constante, só que eu posso fazer uma alteração aqui com ele, deixa eu tirar esse argc aqui, também não vai usar, vou deixar o código mais simples possível aí, né, deixa a gente começar uma coisa nova, não se enrolar muito, o return 0 a gente deixa, o main é de tipo inteiro, tem que retornar alguma coisa, né, vai retornar o 0, retornar para ninguém, aqui eu vou criar o nosso mapinha, eu não posso colocar int dentro da criação do vetor, tem o valor 10, mas eu posso usar o Define, funciona do mesmo jeito, é como se fosse um inteiro, né, então eu vou colocar aqui o H como altura e o W vou adicionar mais um, porque eu preciso deixar um espaço para o nosso carácter nulo lá, né, belezinha, a gente vai criar as strings aqui do nosso mapa, vão ser 20, com 10 caracteres cada um, caracteres vazios também contam, né, belezinha, essa hashtag aqui vai simbolizar o desenho, e o carácter vazio vai simbolizar, né, sem desenho, deixa eu colar logo aqui as 20 colunas, belezinha, fechando com chave no final, ponto e vírgula, aqui a gente vai fazer um sistema que a gente nunca tinha feito, que vai ser um buffer, né, vamos criar um buffer para o console do Windows, dessa forma os nossos gráficos não vão ficar dando aquelas piscadas horrorosas, né, vou criar uma variável de tipo string wchar, underline t, depois eu vou explicar como funciona isso, para a gente criar a nossa tela de screen, o código exige, de tipo ponteiro, vai ser igual a new wchar, underline t, é o tipo dele, né, e aqui a gente vai colocar o tamanho, o tamanho vai ser o H vezes o W, é a altura vezes a largura, né, ou vice-versa, vai gerar para a gente 200 caracteres, belezinha, aqui embaixo eu vou criar um handle, handle, né, de manipular, vai chamar H console, e ele vai ser igual a um create console screen buffer, e vai fazer o buffer para a gente aí, ele precisa receber esses atributos aqui, generic read, vamos estar fazendo um or aqui com o generic write, terceiro parâmetro aqui zero, quarto aqui de tipo nulo, o console text mode buffer, ok, e por último o null, eu vou olhar aqui, vou mostrar aqui no site, quais são os atributos que ele está pedindo, o pessoal quiser dar uma consultada ali, belezinha, vamos entrar aqui no Google, e vamos pesquisar, set console active screen buffer, vamos clicar aqui no site da Microsoft, né, e aqui ele tem um exemplo, uma explicação de como utilizar esse recurso, né, ele define o buffer da tela, especificando como o buffer do console, né, exibido ali no momento, então o nosso console vai ter um buffer, aqui ele é do tipo booleano, vai nos retornar verdadeiro ou falso, né, para a linguagem C, e ele exige aqui o handle, né, para ele poder trabalhar, ok, vamos ver a função que cria ele, no Google aqui também, create console screen buffer, ele vai criar, né, para a gente criar um buffer da tela do console, belezinha, a sintaxe dele aqui é mais chatinha, né, ele pede aqui 3D words, para a gente poder trabalhar, um light pointer void, ponteiro vazio, né, tem uns parâmetros aqui, tem alguns exemplos, a gente vai utilizar um exemplo, que eu peguei no site, por enquanto a gente vai só usar, né, colocar tudo na mesma linha, fica mais simples, beleza, tudo isso aqui, já, já, criado aí o nosso buffer, vamos setar aqui, set console active screen buffer, ele recebe o nosso handle, né, handle console, a gente acabou de criar ali em cima, e para finalizar aqui, uma variável tipo de word, que é para receber o gráfico, né, dá o nome aqui de dwbytes, bytes writing, é o que está lá no exemplo, da microsoft, e é double, né, é um double, word, é uma palavra, de 8 bits, e o writing aqui é escrever, beleza, beleza, então é isso aí, the word, beleza, ela começa com zero, aqui a gente vai criar o nosso laço, para manter o jogo funcionando, e vai ser o seguinte, enquanto eu não pressionar, a tecla escape, né, o ESC, o programa vai estar rolando, quando eu apertar ESC, fecha tudo, belezinha, aqui é text, né, coloquei txt, ponto e vírgula, ponto e vírgula, vamos testar, tá aí a nossa janelinha, aqui eu deixei a configuração 16, o tamanho dos caracteres, aqui o pessoal, se quiser dar uma olhadinha e copiar, né, porque a gente vai fazer aquele brick game ali, como exemplo, claro que o gráfico aqui vai ficar horroroso, né, mas é só para a gente aprender, para a gente testar, né, a lógica de um normal é a mesma, só vai mudar o gráfico, ok, então beleza, dentro do last while, a gente vai estar enviando esses caracteres, para o nosso console, então, write console output character, vai receber o handle, né, a gente criou ali, segundo parâmetro vão ser os nossos caracteres, o terceiro vai ser o tamanho, né, a quantidade de caracteres, vai ser a altura vezes, a largura vezes 2, a posição que a gente quer que inicia, vai ser 00, né, começar desde o começo, e, a gente vai enviar, né, vamos estar alterando a variável, de bytes writing, beleza, por isso que a gente criou ela lá em cima, aqui embaixo eu vou utilizar o sleep, para poder dar um atrasinho de 200 milissegundos, o sleep, ele vem junto com a biblioteca windows.h, assim como o getAsynchronyKStage, e as constantes ali, botão escape, esquerda, direita, etc, beleza, só que vai dar um erro aqui na nossa screen, já testei antes, já sei, ó, ele recebe um lpc string, e a gente está enviando um wchar, underline t, né, então, ele não vai funcionar, como é tudo strings, só vai mudar o tipo, a gente pode fazer simplesmente um cast, ok, como eu já mostrei no tutorialzinho, a gente vai forçar, o programa a aceitar, porque é uma string também, se fosse outro tipo não ia dar certo, então eu coloco aqui, entre parênteses, lpcs string, agora deu um warnzinho, mas funcionou, bom, ele colocou um monte de coisa aqui, que não tem nada a ver, endereços, um monte de números, porque a gente não zerou a nossa screen, ela foi criada dentro da função main, quando a gente cria dentro de main, a gente tem que zerar, ou colocar alguma coisa no lugar, senão a gente vai pegar lixo, lixo de memória, bom, eu vou criar um laço for aqui, dois, dois, aliás, para as linhas e para as colunas, para a gente poder fazer os nossos desenhos, e vou colocar a nossa screen, que na verdade, ela vai ser uma string gigante, uma string de 200 caracteres, então ele é um vetor, ele vai estar recebendo uma matriz, já viu que não vai dar muito certo, então para a gente poder adaptar isso, eu vou dizer que a screen, ela vai estar recebendo as linhas, vezes o comprimento, vezes o w, mais a coluna, beleza, então ele vai estar contando o número de colunas, começa com zero, vai até 20, e depois ele passa para 1, 1 vezes 20, vai pular para a próxima coluna, desse jeito vai funcionar, essa conversão, bacana, vamos testar para ver, bom, já é já, só que tem um porém, eu tenho que alinhar aqui, o tamanho do nosso console, que está como automático, a configuração do tamanho de strings, belezinha, bom, agora a gente vai criar os nossos carrinhos, vamos criar um objeto para isso, vou chamar aqui de car, a gente já fez várias vezes isso, tipo público, as variáveis aqui, x, y, w, h, para a gente controlar, e fazer colisão com os nossos objetos, belezinha, fazer o construtor aqui, underline x, underline y, a altura e a largura são as mesmas, eu vou deixar direto aqui, x igual a underline x, y igual a underline y, a largura com 3, bem pequenininho, 3 caracteres, e a altura com 4, são 4 caracteres, jóia, agora a gente vai criar a função que vai exibir, vou chamar ela de draw, ela vai estar recebendo o número de linhas, e o número de colunas do nosso mapa, a gente vai colocar eles ali dentro das strings, no meio das strings, que deu trabalho para pensar nisso, então vou criar uma variável de tipo char, um vetorzinho de 4 por 4, porque se a gente tem 3 ali, por causa do nosso carácter nulo, tem que deixar um espacinho para ele, então aqui eu vou desenhar o nosso carrinho, o carrinho é como o número de blocos que tem no joguinho original, no Brick Game, belezinha, finaliza aqui com a chavinha e ponto e vírgula, esse é o nosso carrinho, nosso gráfico, beleza, agora para inserir isso dentro do nosso mapa, eu fiz um sistema assim, o número de colunas, que a gente vai estar recebendo ali, ele vai estar contando, se ela for maior que a posição x, do nosso objeto, mais 2, que é o tamanho máximo do nosso carrinho, se a posição passou de 2 pixels depois do x, quer dizer que a gente não está mais no carrinho, então não desenha mais, a mesma coisa se tiver antes, se for menor que a posição x, a gente não está no carrinho, então a gente vai ignorar, também a gente vai excluir, se caso o número de linhas for maior que o y mais 3, que é aqui o último, para baixo, não vai ter mais carrinho, então a gente ignora, e se for menor do que zero, o número de linhas for menor que o y, então a gente ignora, a gente está para cima, não desenhou o carrinho ainda, se isso aconteceu, nós vamos retornar, vamos retornar um caractere para saber, que está vazio, vai ser a letra n, n de nulo, beleza? eu não estou, eu não preciso desenhar o carrinho aqui, a gente ganha processo com isso, ele vai retornar n, porque é um char, um caractere, nossa função retorna caractere, beleza? se não for excluído, é porque é o desenho, então a gente vai retornar esse desenho, vamos retornar, o car na sua posição, linha menos a posição y, e a coluna, menos a posição x, beleza? e é isso aí, bacana, vamos fazer também a função de controles, para acabar logo, colocar aqui dentro do objeto também, chamar de controle, e era de tipo void, e caso eu pressionei para a esquerda, o nosso carrinho, a posição x dele, vai ser igual a 2, ok? ele só vai ter duas posições, se eu pressionei para a direita, a posição x vai ser igual a 6, aqui eu tenho que colocar um ou, e aqui eu tenho que colocar uma vírgula, beleza? vamos salvar aqui, salvar como header, tipo h, chamar de car, belezinha, está pronto aí o nosso objeto, vamos adicionar, tem que incluir aqui, include car.h, bacaninha, vamos criar o nosso objeto aqui, o pessoal já está craque aí, de saber como faz, car, e tipo ponteiro, vou só declarar aqui, criar aqui embaixo, car vai ser igual ao new car, ele vai começar na posição x4, na posição y15, lá embaixo, né? e no meio do, da tela, belezinha? aqui para a gente poder inserir, eu vou estar, dentro do laço while, eu vou criar uma variável temporária, chamada de cr, para carro, né? e ela vai estar verificando, a função drown, vou estar enviando, o número de linhas, e o número de colunas, ok? como ele pede lá, bacaninha, para que isso? porque eu preciso guardar, se a string, que vai vir de lá, cada função é um n, ou se é uma hashtag, né? belezinha? então, aqui embaixo, a verificação vai ser o seguinte, se caso o cr for, diferente de n, né? não é neutro, quer dizer que é um desenho, então, se for, a gente vai desenhar, vamos desenhar no mapa, ok? ele vai estar recebendo, o que vem lá, a posição, o gráfico que vem, vamos testar para ver, já é joia, só que eu tenho que acertar aqui, né? tem como salvar isso, eu venho aqui, faço qualquer alteração, eu vou trocar aqui, a cor do texto, e a cor do fundo, vou colocar a cor do fundo, como cinza, escuro, e colocar a cor do texto, como preto, belezinha? dá um ok, fica salvo, se eu abrir de novo, não precisa ficar ajustando, vou aumentar o tamanho da fonte aqui, vou colocar em 24, para ficar maior, fica mais bonitinho, beleza? é isso aí, ainda tem mais um pixel aqui, agora eu abro e fecho, e ele salva, é joia? é isso aí, está salvo, o pessoal em casa, pode fazer também, bom, vamos continuar então, bom, a gente vai chamar o controle, já está pronta a função, o cara que aponta para controle, e vamos testar, simples assim, ele só tem duas posições, para a esquerda e para a direita, só que a gente borra, quando você mexe para a esquerda e direita, você deixa o desenho, então a gente precisa limpar isso, a gente pode fazer o seguinte, vamos entrar aqui no last for, e vamos apagar todas as linhas e colunas do nosso mapa, pode pôr com uma string vazia, que funciona, jóia, só que eu vou ter que catar o desenho da screen, e pôr ele aqui embaixo, belezinha? o desenho, o carrinho se mexe, e não borra mais, só que a nossa pista sumiu, porque ela precisa estar sendo redesenhada, a gente vai fazer isso depois, que a gente tem que animar a pista também, belezinha? bom, eu vou multiplicar o número de carros, para a gente fazer o sistema de colisão, e a animação tudo, vou colocar quatro carrinhos, o primeiro carro agora vai ser o carro zero, depois temos três inimigos, eu vou colar aqui direto, colocar eles em oito, menos oito para cima, para nascer um em cima do outro, um acima do outro, e aqui dentro do while, para poder exibir os quatro, a gente vai colocar tudo dentro de um last for, contando de zero, até quatro, belezinha? o sistema também vai tudo junto, dentro do last for, eu só coloco aqui, car i, só isso, belezinha? aqui na hora do controle, só pode controlar o carrinho zero, que é o nosso carrinho, vamos testar para ver, belezinha? está o carrinho ali, estão todos lá para cima, a gente vai movimentar eles, a gente vai ver todos, vou criar um outro last for aqui, para poder estar empurrando os carrinhos para baixo, e verificando colisão, aqui agora vai ser o carro, começando do um, porque o zero é o que a gente controla, a gente não mexe nele, ele vai ser pelo controle, aqui vai ser o seguinte, se caso, o nosso carrinho, qualquer um deles lá, os inimigos, lembrando que ali é i menor ou igual a 3, o nosso carrinho vai estar sendo, empurrado para baixo, y mais mais, se ele passar de 18, que é o limite máximo, então ele vai voltar lá para cima, só que eu vou colocar eles, em ordem, vou colocar ele ali em menos 5, ok? a posição x, eu vou estar gerando posições aleatórias, né? a gente não sabe aonde que ele vai nascer, então eu vou colocar x, vai ser igual ao hand, vai gerar um número aleatório, de 0 a 1, na verdade, né? nesse caso aqui, o 0 não conta, e eu vou multiplicar isso por 4, porque ele vai aparecer ou na posição 1, ou na posição 4, então eu vou adicionar mais 2, belezinha? vamos testar para ver, já deve estar funcionando, todos os carrinhos nascendo primeiro desse lado, né? agora ali aleatório, ó, já é joia, eles vão descendo, quando chega lá embaixo, eles nascem lá em cima, e vai repetindo o ciclo, ok? depois a gente pode estar colocando velocidade, testando colisão, a gente vai fazer isso agora, criar a funçãozinha de colisão, que a gente já aprendeu a fazer, mas eu vou fazer de novo aqui, fazer o pessoal, sempre chega gente nova, o pessoal não olha lá para o final, então beleza, colidir, vai receber os nossos objetos, ponteio, para cá, aqui é booleano, eu sempre esqueço, booleano, vai retornar verdadeiro ou falso, se bateu ou se não bateu, então recebe aqui, car, ponteiro para A, car, ponteiro para B, belezinha? eu fiz um joguinho parecido para o Arduino, só que é, o Shikansei, o trem bala, né? vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada lá, tem outros exemplos também, tem para o Arduino, tem o Car Race, AutoIt, tem vários exemplos aí desse jogo, só que esse aqui é um pouco diferente, esse é o Brick Game mesmo, é, se o X de A mais o seu comprimento, for maior que o X de B, e o X de A, for menor que o X de B, mais o seu comprimento, né? tem que ser tudo isso, e também, para a posição Y, se o Y de A mais a sua altura, for maior que o Y de B, e se o Y de A for menor que o Y de B, mais a sua altura, se tudo isso aconteceu, ele vai retornar verdadeiro, houve colisão, tá leisinha? então vamos aqui em cima, para testar essa colisão, então, vai ser a colisão, entre o nosso carrinho, carrinho zero, e todos os outros, né? de 1 até 3, ali em cima, se caso, qualquer um deles colidiu, com o nosso carrinho, então a gente vai passar o hit, a variável hit, para a verdadeira, sim, houve colisão, beleza? deixa eu criar ela aqui em cima, tipo booleana, começando com o falso, está sempre falso, só vai ser verdadeiro, quando bater, bacana? bom, e se bater, o que a gente faz? o hit é verdadeiro, né? só deixar um nome, eu vou fazer um bip, simples, a gente não tem muito recurso aqui, 300 por 800, a frequência aí, do nosso som, vamos reposicionar, o nosso carrinho no meio, posição x dele, vai ser igual a 4, e vamos reposicionar, todos os nossos carrinhos inimigos, ok? de 1 até menor que 4, são 3 carrinhos, cair, que aponta para y, igual ao i, menos i, vezes 8, porque eu vou estar colocando, um em cima do outro, né? um sobre o outro, em 8 pixels, jóia, jóia? vamos testar para ver, já, 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 fez o somzinho ali, de colisão, colidiu, reposicionou todos os carrinhos, inclusive, isso aí, inclusive o meu, né? o pessoal pode estar colocando mais velocidade, bacana, vamos fazer mais algumas coisas aqui, a gente vai movimentar a nossa pista, né? então, vai ser bem complicado aqui, se caso a posição L, né? a linha, for maior que 0, e se a linha for menor que 3, a gente vai desenhar 3 objetos, a gente também tem que verificar, se a coluna, é 0, ou se a coluna, é igual a 9, que é na esquerda, ou na direita, da nossa pista, a gente vai colocar, a hashtag ali, os nossos símbolos, também se o i for maior que 5, e, se o i for menor que 9, belezinha? bacana, né? na esquerda e na direita, vamos fazer mais para baixo também, vou colocar mais uma condição aqui, se o i for maior que 11, ou menor que 15, só que a gente tem que colocar entre parênteses, tudo isso, né? então é o seguinte, a primeira condição, se aconteceu, ou, se a segunda condição aconteceu, ou se a terceira, aí a gente fecha o parênteses, é tudo isso aqui, e, tem que ser o c igual a 0, ou igual a 9, belezinha? 9 é o lá no canto direito, 0 aqui no canto esquerdo, bacaninha, agora a gente tem que movimentar essa pista, para isso, a gente vai criar uma variável, para mexer nela, chamar ela de pista, py, para simplificar, aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar o slip, vou trocar ele pelo bip, então ele vai ficar bipando, e, segurando o tempo, ou ao mesmo tempo, vai ser, 1500 a frequência aqui, o pessoal coloca a gosto aí, é só para exemplificar, o nosso py, ele vai estar ganhando 2, então vai, ir de 2 em 2, e, se caso ele for maior que 6, ele passou de 6, ele volta para 0, ele vai estar empurrando lá, os nossos gráficos da pista, beleza? Mas a gente tem que passar isso, para o gráfico ainda, né? Bem simples, a gente vem aqui, nessa linha complicada aqui, e troca o 0 pelo py, ok? Aqui a gente adiciona py, 1 está pronto, adiciona py, aqui também, também está pronto, e no último, é só adicionar o py também, beleza? Agora, vamos testar para ver, ah sim, eu esqueci de pôr aqui como inteiro, né? Fui no embalo ali, e aí, vamos testar para ver, 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 Bacana Bom, agora vamos fazer uma última coisa aqui Vamos estar trocando os nossos gráficos Pessoal, é só olhar ali na tabela ESC Então se caso, na posição do nosso mapa A gente encontrar a hashtag Nós vamos procurar aqui É só escrever ESC E escolher uma tabela qualquer aí Bom, aqui a gente tem esse caractere aqui Vou pegar esse 219 Beleza, vou substituir a hashtag por ele Ah, aqui é L, né? Coloquei I É isso aí, galera Dá pra gente substituir isso aqui com a biblioteca Alegro E colocar o jogo original, né? Que nem fiz no Kong lá Mas é só pra gente aprender a mexer no console application aqui, né? Estamos utilizando também o sisteminha de buffer Você pode até fazer aquele pack bem lá que eu não fiz Porque era lento, ficava piscando Aqui já não vai piscar Aqui ele vai funcionar perfeitinho, ok? Aliás, a gente pode tirar esse mapa todo aqui, ó Porque ele vai ser redesenhado Só pra usar como exemplo Vou deixar aqui como zero E funciona do mesmo jeito Espero que o pessoal tenha gostado Quem gostou dá um like E até a próxima aí Quem sabe a gente faz algum projeto aí com esse console application Até a próxima aí, galera Valeu! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL